O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, suspendeu decisão judicial que poderia comprometer metade da arrecadação de ICMS em Mato Grosso do Sul no mês de julho. O caso teve origem em notificação do fisco estadual para que uma empresa de celulose estornasse da escrituração cerca de 500 milhões de reais em créditos acumulados de ICMS. Os valores teriam sido atingidos pela decadência, que é a perda efetiva de um direito não exercido em tempo legal. A empresa ajuizou o mandado de segurança para que fosse reconhecido o direito à manutenção dos créditos, mas em primeira instância o pedido foi denegado. Após liminar favorável ao contribuinte, o Estado entrou com agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para evitar a compensação imediata do crédito tributário. No entanto, sem observar a perda de objeto do agravo de instrumento, o TJ concluiu o julgamento de mérito que já havia sido iniciado em outra data e negou o provimento ao recurso, determinando a anulação da sentença. Segundo o Estado, essa situação deixou a empresa livre para compensar, já neste mês, os 500 milhões de reais. No STJ, ao analisar o pedido de suspensão, o ministro Jorge Mussi destacou que a compensação tributária não pode ser deferida por liminar e a compensação de crédito objeto de controvérsia judicial antes do trânsito em julgado é vedada. Dessa forma, o ministro concluiu que o Estado demonstrou que a possível utilização imediata de 500 milhões de reais em créditos de ICMS para compensação tributária poderia causar grave lesão à economia pública. Legenda Adriana Zanotto